Me surpreendeu, né, craque, o número de gols de bola aérea, porque nós destacamos, assim, eu destaquei também, que os destaques principais é o Marinho e o Soteudo, que são baixos, né, que não tem a cabeçada forte. E eu esperava que fosse menor esse número de bolas de cruzamento, porque a falta, realmente, o Marinho chutar bem na bola, o Soteudo bate bem na bola. Mas o Caio Jorge entrou no time e é bom cabeçador, o Lucas Braga é bom cabeçador, o reserva, quem tá lá, o grandão, é o Brunão, né? Brunão. Bruninho. É, era Bruninho, né, o Bruninho de... O Tomás já realçou, o Lucas Veríssimo é bom no jogo aéreo, o Pituca é alto, né? Enfim, é um jogo, pelos números que estão mostrando aí, o Palmeiras também tem números bons no jogo aéreo, mas aí me surpreende menos, né? Porque o Luiz Adriano é o clássico 9 ali, o Gustavo Gomes, pra mim, dos que estarão em campo, talvez seja o jogador mais forte no jogo aéreo, eu esperava isso do Palmeiras, os números do Santos até me surpreenderam um pouco. É um jogo, né, que eu vou ficar muito surpreso mesmo se acabar 0x0. É um jogo que eu imagino que os dois times façam gols no tempo normal. Se for pra rogação é com empate com gol. Eu acho que o último palpite meu seria 0x0, eu acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito, meu palpite é 2x1 Palmeiras, mas me surpreenderá mais um 0x0 que uma vitória do Santos, do que... vou ficar muito surpreso com 0x0.